Então, fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu vi Doutor Estreio no Multiverso da Loucura hoje, né? Date de estreia. E gente, eu acabei de voltar do cinema, inclusive, e gente, que filme incrível, tá muito incrível, a edição tá incrível, os personagens tão incríveis. E não dando spoiler sobre a trama, mas tipo, tipo, a Wanda tá muito foda, só que ela tá muito vilã, vilanesca, e ela tá batendo muito diferente com o Doutor Estranho, que é o Steven, né? Bom, tipo, o que eu posso falar mais desse filme sem dar spoiler? É, a cena que a gente viu nos trelos até agora, algumas são logo no início, como a cena que eu passei aqui, que vocês viram. E é muito bacana, porque tipo, você passa tudo na cabeça do Doutor, né? Doutor Estranho e vai repercutindo na história. E aí, é muito bom ver a construção de ambos os personagens, tanto da Wanda quanto do Doutor Estranho, vendo eles batendo de frente. E vendo que quando ela fala dela própria, ela se fala muito como vilã da história, ela não se fala como, ela não se vê como a heroína que ela era antigamente. E ver o combate dela com o Doutor Estranho é muito legal, tipo, pra ver o background, porque um é visto como herói e é homem, e a outra é vista como vilã e é mulher. Não misturando gêneros, mas tipo, é muita coisa na realidade que acontece assim, sabe? Tipo, do homem ser maior do que a mulher, entendeu? Mas esse filme equipara os dois no mesmo barco, no mesmo nível. Tanto que quando um bate, a outra também revida. E revida mais forte, e o outro revida mais forte. E bom, aí, tipo, eu gostei muito do Wong nesse filme que ele aparece mais também. Ele sempre apareceu mais, mas aqui ele tá bem, bem forte mesmo. Gostei de ver a América Chaves, gostei de ver as mães da América Chaves, que é uma coisa que antigamente não acontecia no MCU, de botar personagens lésbicos, gays e dissexuados, essas coisas. E agora tem, é muito importante ver isso e ver como foi se construindo o poder da América Chaves, que não foi, tipo, de uma coisa do nada. Tipo, tipo, ah, eu nasci com isso, então eu sei que eu tenho. Foi tipo, ela viu uma abelha lá, dando spoiler, desculpa, viu uma abelha lá e manifestou seus poderes. E eu espero que, em um futuro da Marvel, que ela reencontre seus pais. Talvez num filme próprio, numa série própria, ela reencontre suas mães. Seus pais, eu falei errado, desculpa, suas mães. E vivi uma vida feliz com elas, porque faz anos que ela tem que ser as mães dela e ir procurando elas. E já o Doutor Estranho, eu gostei muito da construção dele aqui como personagem, como principal, porque a história mesmo gira em torno dele, do que ele fez. E os Illuminatis, porque dentro do spoiler, sim, tem os Illuminatis. E vendo os Illuminatis ali, julgando ele, julgando a personalidade dele de todos os outros universos, porque eu não chego lá falando, separando um do outro, eles juntos, os dois. Ah, se um fez isso aqui no nosso universo, o outro também vai fazer nesse. E eu vi, quando eu vi os personagens, cada um deles, como a, dentro do spoiler aqui, tá? A ex-namorada do Capitão América, que aqui nesse universo ela é a Capitã Carter. E ver, se não me engano, o nome dela é Capitã Marvel da Terra Superior, alguma coisa assim. Aí, ver também as brigas delas, das duas com a Wanda também foi muito legal. E ver o Homem Elástico chegando no filme também foi muito bom. Só que eu não gostei das cenas de morte, né? Porque eles eram tão bacanas pra morrer. E o Cine Magneto lá, dos X-Men, também tá bacana, tá bem trabalhado. Com até o carrinho do filme que ele usa lá no filme não, no desenho de antigamente, que até vai ter um reboot agora feito pela Disney, pro Disney+. E, tipo, ver como as lutas de batalha são bem executadas. Coisas tipo, efeitos visuais são muito usados, são muito bacanas. E ver eles atravessando o multiverso é muito bom, porque a gente vê coisas de cada espaço. Tipo, o espaço das cores, o espaço daquele lá que separa toda a cara do estranho. Ver como eles ficam em cada universo. Inclusive, aparece até o universo de What If. Quem não assiste o What If, se conecta muito um com o outro, entendeu? Inclusive, é muito bom você ver WandaVision pra você entender o background desse novo filme. Porque foi o que aconteceu lá em WandaVision que deu razão pra esse filme existir. E ver, e as cenas pós-crédito também são muito boas. Só que a segunda eu não gostei tanto, porque foi uma trollagem com o pessoal do cinema. A primeira eu já gostei mais, todo mundo gritou no cinema, foi uma coisa incrível. Já, tipo, o final, eu também gostei muito do final. Foi um final bem emocionante, bem real. E teve muita cena de briga, de luta, entre os principais, né, daqui dessa trama. E ver a Wanda crescendo como, não só como pessoa, como mulher, como mãe, foi uma coisa bem emocionante às vezes. Equiparado com a vilania dela, de ver ela como uma vilã. Porque até agora ela tinha sido apresentada como a mocinha da história. E agora ela veio como um vilã. Mas bem que não é ela que é a vilã, né. Quem tá no corpo dela é a Wanda Maximoff, que é a feiticeira Escalate. Então é ela que é a vilã da história toda. Inclusive tem uma cena do Magneto que a gente vê ele com ela de verdade. A gente vê como ela não é mal, ela só tá presa dentro da feiticeira Escalate. E depois ela abriu o livro lá, o livro proibido. E, tipo, se consumiu do poder. E daria o tanto do poder que ficou cheio de poder só pra ela, entendeu? E quando você dá um poder pra uma pessoa, ela fica louca. E, tipo, todas as cenas de ação, de luta, tão muito bem trabalhadas. O CGI tá muito bom nesse filme. E recomendo muito. Inclusive eu dou uma nota 10 pra esse filme. Ver o Wong, ver aquele cara que é, tipo, um corpo de humanoide com touro, com brinco. É muito bacana mesmo. Ver o Karmatage, ver os filhos da Wanda novamente voltando aqui nesse filme, é muito bom. É, ver no cinema, na tela grande, é também muito bom. É, muda toda a experiência. E ver, e ver que os sonhos podem te levar, sim, pra outros universos, pra outras histórias. São também muito, muito reais e muito legais. Inclusive, eu queria destacar uma coisa que, que, que a, que a, que a crush do Doutor Estranho aqui tá trabalhado melhor. Tá, tipo, trabalhado mais, mais nos multiversos mesmo, mais aparecendo. E, tipo, aquele amigo dele, moreno da, de lá, que apareceu, é, quando ele recebeu ele no, no Karmatage. Também tá aqui nesse universo. Também tá muito bom, também, também tá muito bom trabalhado. Também tá um, um vilão, tecnicamente. E ver, tipo, várias cenas com fanservices também, foi muito legal de se ver. E, tipo, chega, eu me arreperei no cinema, porque nós que gostamos muito de Marvel, e isso pra gente é, é a paquete. Ações, batalhas, ficaram muito boas mesmo, e eu dou nota 10, por esse filme. Então, é isso. Se vocês quiserem se inscrever no canal, deixem o like, e até a próxima.